Música 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 Então pessoal bem vindos A mais um video Aqui no canal E neste video irei dizer Quem ganhou O fantastic giveaway Do natal Ah pois é Primeiramente vamos ver qual é que é o jogo De um a oito sim Vamos lá talvez o primeiro jogo Vamos oferecer Oito Deixa cá ver Brutal Legend vamos ver Vamos oferecer Brutal Legend Pessoal De um A trezentas e dezaseis pessoas Vamos lá E um a trezentas e dezaseis E o vencedor é o número cinquenta e sete Vamos ver quem ganhou este jogo O vencedor deste jogo É o Jackask Jackask Deixa cá ver Vamos aqui Seja cá Já está Já estamos vencedor para o jogo Brutal Legend Vamos ver outra vez De um Oito Sete Agora vamos oferecer Vamos X versus XB Reflex De 1 a 316 316 vamos lá O pensador é o numero de 90 Numero de 90, 90, 90 E quem ganhou este jogo é o Félix São 2, 3, 4 Ora bem, próximo jogo De 1 a 8 É o 1 Pessoal Vamos ver Quem é que vai sair O GTS 5 A preorder do GTS 5 Porque o GTS 5 ainda não está à venda Mas nós temos a preorder dele Por isso A 316 E está aqui o vencedor Al Sword Digitalink Não sei porque Este aqui Subscreviu-me duas vezes Em dois canais diferentes Obrigado E já temos vindo E já temos vindo Este ao projeto é a 5 Para aqui Exatamente FIFA 15 Ainda faltam 3 jogos Vamos ver Vamos ver Vamos ver De 1 a 8 2 Vamos ver A quem é que vai sair O FIFA 15 De 1 a 316 220 220 220 O vencedor O vencedor Do FIFA 15 É o López 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 Não Ok Eu apaguei tudo sem querer López Ganhas de FIFA 15 Parabéns Ainda faltam 4 jogos Ainda faltam 4 jogos Pessoal Agora outra vez De 1 a 8 1 Já oferecemos O 5 Vamos ver 5 Awesome Nauts Vamos ver a quem é que sai O Awesome Nauts Pessoal De 1 a 316 Outra vez E o vencedor É o 165 165 165 165 Rider Of Storm Ganhaste O Awesome Nauts Parabéns Ainda faltam uns 3 jogos Pessoal Eu agora Vou agora dizer Quem é que vai ganhar O Minimum Nem vou fazer Coisa para isto Pronto Vamos ver Quem é que ganha o Minimum De 1 a 9 1 a 316 Vamos lá E parece que quem ganhou foi o número 203 pessoal 203 Quem é o vencedor do jogo Minimum 203 Vamos lá Vamos ver Quem é que ganhou Nerea Parabéns Nerea Ganhaste O Minimum Parabéns pessoal Parabéns Já temos um 7 Sim 6 Estou a usar 6 Vencedores Red Faction Gorilla Ainda me falta dizer Os vencedores do jogo Red Faction Gorilla Steam Edition Tenho 2 para entregar Por isso vamos ver E quem é que sai 6 Oi 6 Danny Cab Danny Cab HDN Danny Cab Ganhaste um jogo chamado Red Faction Gorilla Steam Edition É bacana Por acaso Todos os jogos que estão aqui são boida bacanas E boida fixe Agora Último jogo Vamos ver quem é que ganha 275 275 Onde é que estás? Nosso último vencedor 275 Tá Kung Fu Panda Prontos Prontos Começou um Gordo Não tenho nada contra gordos Eu sou um gordo Kung Fu Panda Parabéns Pessoal Temos aqui Todos Os 8 Vencedores Temos aqui os 8 vencedores De jogos Claro que Estes 2 São os mais furtodes Porque A pinharam os melhores jogos Não é? Mas Vá pessoal Melhor sorte Para o próximo giveaway Já sabem É preciso classe para ser um ser Fiquem bem E até para a próxima Tchau 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 Tchau